O delegado Richard Murad Macedo, que residiu e tem familiares em Manhuaçu, assumiu o posto da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais neste mês de abril. Em entrevista exclusiva ao Tribuna do Leste, Richard Murad falou sobre família e sua trajetória de estudos na cidade, o ingresso na Polícia Federal e o caminho até chegar ao cargo de superintendente em Minas Gerais. Eu nasci em Salvador, na Bahia, mas meus pais radicaram em Manhuaçu. Minha mãe era professora da Rede Público Estadual, trabalhou sempre na Superintendência Regional de Ensino em Manhuaçu. Meu pai trabalhava na SPAM, tinha SPAM, um laticínio conhecido aí na cidade. E, desde então, me considero até muito mais maioassulense do que propriamente solterropolitano. Minha vida toda foi construída em Manhuaçu. A minha formação acadêmica foi integralmente no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, o Ensino Médio e a Faculdade de Direito aqui em Belo Horizonte. Minha esposa também é de Manhuaçu, Sabrina. Quando ocorreu esse ingresso na Polícia Federal e como é que foi esse ingresso? O primeiro concurso que eu fiz foi de delegado da Polícia Federal. Consegui obter a aprovação e fui assumir lá no Acre, onde eu fiquei cinco anos. E depois, em Roraima, onde eu exerci a função do Superintendente Regional também, tivemos um desafio enorme em Roraima, que foi a crise migratória que envolvia os cidadãos venezuelanos. Sobre o trabalho da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas e na proteção ambiental, o Superintendente Richard Murad destacou o posicionamento estratégico de Manhuaçu. Nós temos aí a 300 quilômetros, praticamente duas capitais, Belo Horizonte e Vitória. Temos também a 400 e poucos quilômetros o Rio de Janeiro. Ou seja, é uma cidade realmente estratégica para as mais diversas áreas de atuação. Não só combate ao tráfico de drogas, mas a questão da criminalidade voltada para os crimes ambientais também é algo que tem um viés importante. Nós temos aí a Parque Nacional do Caparaó, onde é uma área de preservação. E o Manhuaçu tem um outro ponto relevante. Nós temos sessão judiciária da Justiça Federal no Manhuaçu, que é algo também que é importante para a atuação conjunta da Polícia Federal, junto ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal. Ou seja, os órgãos de percepção penal estariam concentrados em uma cidade especificamente, no caso do leste, o Manhuaçu.